Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mussinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de maçã invertido. Quer dizer que a maçã fica muito caramelizada, ela fica muito docinha, bem molinha. Sério, fica muito bom. É muito fácil de fazer. Eu estou aqui com 3 maçãs pequenas e eu deixei elas bem fatiadinhas, tá vendo? Elas tem mais ou menos uns 3 milímetros de espessura, mas você fatia elas na espessura que você preferir, tá bom? Deixa elas aqui de lado e a gente vai colocar em cima, vamos mergulhar ela inteira em 3 colherzinhas de sopa de açúcar mascavo e meia colher de chá de canela em pó. E vamos misturar tudo isso porque a gente vai colocar agora essas maçãs que estão embebidas, esse açúcar, nessa canela a gente vai colocar no fundo de um refratário que vai ser a nossa assadeira que vai no forno, tá? Então já pré-aquece seu forno, aproximadamente 180 graus, forno baixo. Deixe o seu forno já pré-aquecido. Misturei aqui as minhas maçãs, tá tudo bem por igual. Então agora, eu estou aqui usando a minha assadeira, ela tem mais ou menos 20 por 20 centímetros de diâmetro e eu vou colocar, você coloca as suas maçãs do jeitinho que você quiser. Eu vou colocar elas lado a lado, bem grudadinha na outra, mas se você quiser colocar em círculos, você coloca. Se você quiser colocar formando uma estrela, você coloca. Um coração você coloca, tanto faz. Você vai colocar ajeitando as suas maçãs até acabar. Prontinho, eu já coloquei as minhas maçãs e é muito importante que a sua assadeira, enfim, o seu refratário, ele esteja muito bem untado, porque na hora que a gente desenformar, a gente não quer que nada, absolutamente nada grude, certo? Então, deixa isso aqui de lado que agora a gente vai preparar a nossa massa mesmo, tá? Eu estou aqui com duas xícaras de farinha de trigo, uma pitadinha de sal e eu estou também com uma colherzinha de chá de fermento em pó e uma colherzinha de chá de canela em pó e são os meus ingredientes secos e eu vou misturar eles todos, só para garantir que não fique um pedaço de canela ou de fermento na minha massa. Sempre é importante você misturar os seus ingredientes secos antes de continuar fazendo qualquer receita de cookie, massa, bolo, enfim, tá? Pronto, deixa agora essa massa aqui de lado e agora eu estou aqui com 120 ml de óleo vegetal e uma xícara e meia de açúcar e a gente vai misturar os dois, isso mesmo que você ouviu, a gente vai misturar os dois, vai ficar como se fosse uma pastinha mesmo, tá? Mistura eles e eu estou aqui também com uma banana e a gente vai amassar ela, essa banana vai servir para Dalí, é um bolo de maçã, não vai ter gosto de banana, a banana só serve para Dalí e deixar o nosso bolo mais úmido, mais macio e mais fofinho. Então a massa, só para a gente ter um purê, eu estou usando uma banana aqui relativamente grande, tá? Então se a sua banana for muito pequenininha, usa duas dela. Minha banana já está amassada e agora eu vou jogar essa banana aqui nessa minha mistura de óleo com açúcar, pode jogar, sem dó. Óleo, açúcar e banana misturados, tá vendo que ela fica uma mistura linda, super homogênea. Gente, esse bolo é demais, é um arraso. E agora volta aqui para a sua farinha, o seu fermento, a canela em pó e o sal que a gente já tinha misturado e vamos colocar agora essa nossa mistura que a gente acabou de mexer com 120 ml de leite, o leite da sua preferência e a gente só vai misturar até os ingredientes ficarem incorporados e bem homogêneos. Quando a gente faz um bolo, a gente não precisa ficar batendo, batendo, batendo e mexendo muito a massa, porque senão ele não fica tão fofinho. Então quando a gente faz um bolo, quanto menos você mexer, melhor. Mexeu, incorporou, não está vendo mais a farinha? Acabou, para de mexer, para o nosso bolo ficar bem macio. Certo? Olha que lindo que ele está. Volta para a nossa assadeira com as nossas maçãs e vamos despejar agora essa massa aqui em cima. E aí com uma espátula, você com muito cuidado e bem delicadamente, leva a massa para onde ela precisa ir. Esse bolo cresce bastante, tá? Então, forno de 50 a 55 minutos, eu sei, é bastante tempo, mas é porque o nosso forno vai estar baixo e ele vai demorar um pouquinho para assar, é isso mesmo, confia em mim. 50 a 55 minutos e aí eu te mostro como ele fica. Vamos lá. O meu bolo ficou no forno por 50 minutinhos exatos. Ele está muito lindo, está muito cheiroso. Eu deixei esfriar ele só uns 10 minutinhos e é importante que você não deixe ele esfriar por completo para desenformar, porque senão a maçã embaixo você vai ver que ela carameliza. Então se você deixar ele esfriar totalmente, pode ser que ela fique um pouquinho dura embaixo e você tem um pouco de dificuldade para desenformar. Então depois que você tirar do forno, passa uma faquinha e espera no máximo uns 10, 15 minutos e desenforma, tá? Então já passar uma faquinha em volta só para garantir que nada tenha grudado. E pega o prato que você vai desvirar. Uma toalha, porque ainda está quente. Eu sempre fico tenso nessa parte. Vamos lá. Deixa eu ver se está no meio. Tá. Atenção e... Tcharararãn. Oh, yes! Olha. Gente, tcharam. Tcharam. Está muito, muito lindo. Ai, que orgulho. Está quente ainda, mas eu vou cortar um pedaço para te mostrar como que fica. Olha isso. Nossa. Vou cortar um pedação para você ver. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro em cima. Olha isso, gente. Olha. Está quente. Hum. 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 É muito, muito, muito bom. Ai. Eu não estou me conformando. Tinha um tempo que eu não fazia esse bolo. Ele é um clássico. Eu não me canso. Ele é muito bom. Não tem gosto de banana. Apesar da gente ter usado banana na massa, não tem gosto de banana. É um bolo de maçã maravilhoso. Faz. Não sei depois o que você achou. E eu te vejo na próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto